Amém, boa tarde com Jesus, bom é estar aqui na casa do Senhor. Bom é estar aqui, bom é estar aqui, se queres façamos três tabernáculos, meu Senhor, um para Elias, um para Moisés, outro para Ti. É Pedro, né? Vamos, quem lembra desse corinho, vamos cantar de novo? Bom é estar aqui, bom é estar aqui, se queres façamos três tabernáculos, meu Senhor, um para Elias, um para Moisés, outro para Ti. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espero a vida inteira. Sei que esta palavra é verdadeira, por isso espero a vida inteira. Vamos ler o Salmo de número 100, para nós começarmos esta tarde quente e abençoada. Quente e abençoada, Salmo de número 100. Todos acharam? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo Seu e ovelhas do Seu pasto. Entrai pelas portas Dele com louvor e em Seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o Seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a Sua misericórdia e a Sua verdade estende-se de geração a geração. Senhor, abençoe a nossa tarde, o nosso companheirismo, o nosso tempo juntos, que possamos mais uma vez aprendermos de Ti coisas que dão vida eterna, que aumentam a nossa fé. É o que pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ir aqui para frente, cantar? A gente podia cantar esse hino, não é? Tem uma série de corinhos que emenda com ele. Aí depois tem assim, ó. Sim, eu sou feliz, sim, vivo a cantar. A razão é simples, vou lhe explicar. E depois? Vou cantando sem cessar, vou cantando sem cessar, vou cantando até meu Jesus voltar. Vou cantando sem cessar, vou cantando sem cessar, vou cantando até meu Jesus voltar. Oh, linda cidade, cidade santa, que Jesus foi preparar. Ó, linda cidade, cidade santa, onde os salvos irão morar. Acho que dá, né? Acho que dá para a gente cantar. Quem sabe aí pode ajudar a gente ali. Irmão Ivan sabe, né? Eu vi que o irmão Ivan sabe. É, vão lá, nos ajude aí. E aí nós que estamos aqui também, vamos cantar. Vocês lembram disso? Lembram desses corinhos? Então vamos começar, vamos começar com, bom é estar aqui. Bom é estar aqui. Aí é bem rápido, hein? Mais rápido, mais rápido. Mais rápido, mais rápido. Aqui, ó. Aqui, ó, espera aí. Tem que ser assim, ó, o andamento é assim, ó. Bom é estar aqui. Bom é estar aqui. Bom é estar aqui. Se queres, façamos três tabernáculos, meu Senhor. Um pra Elias, um pra Moisés, outro pra ti. Vamos lá, bom é estar aqui, hein? Bom é estar aqui. Se queres, façamos três tabernáculos, meu Senhor. Um pra Elias, um pra Moisés, outro pra ti. Bom é estar aqui. Bom é estar aqui. Bom é estar aqui. Bom é estar aqui. Oh, cantando até Deus voltar Oh, cantando sem cessar Oh, cantando sem cessar Oh, cantando até Deus voltar Oh, liga cidade Cidade santa, Jesus foi declarar Oh, liga cidade Cidade santa, Jesus foi declarar Nesta cidade que Jesus foi preparar Se não venha procurar, os nomes venham enxergar Nesta cidade que Jesus foi declarar Nesta cidade que Jesus foi declarar Nesta cidade que Jesus foi declarar Oh, liga cidade Cidade santa, Jesus foi declarar Deu pra pegar, né? Vocês podiam chegar assim mais pra cá E o andamento ainda Tá deixando, tá ficando devagar, devagar Tem que ser rápido, né? Pra ser bem animado Vamos lá mais uma vez? Então nós começamos Sim, eu sou feliz Sim, viva a cantar Vamos lá, dá o tom aí pra nós Sim, eu sou feliz Sim, viva a cantar A ação é simples Vou lhe explicar Sim, eu sou feliz Sim, eu sou feliz A ação é simples Vou lhe explicar Vou cantando sem cessar Vou cantando sem cessar Vou cantando até Deus voltar Vou cantando sem cessar Vou cantando sem cessar Vou cantando até Deus voltar Oh, liga cidade Cidade santa Onde Jesus foi preparar Oh, liga cidade Cidade santa Onde os santos não morar Nesta cidade Que Jesus foi preparar Sejam bem-aventurados Os dovos que a gente chegar E se tu queres E se tu queres Esta cidade Onde os santos não morar Renuncia a este mundo E que Jesus foi preparar Oh, liga cidade Cidade santa Amém. 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 Aleluia. Amém. Podem vos assentar. E enquanto vocês se assentam, o irmão Ivan vai cantar. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Tá sem som. Tá sem som. Tá sem som. Obrigado. Baixa, gente. Baixa, olha. Aleluia! 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 Amém! 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 Boa tarde com Jesus a todos os nossos irmãos que estão aqui presentes no santuário E todos também através da internet Que possamos ter uma tarde abençoada como sempre temos aos domingos Aqui na igreja E o irmão Amós Uma boa tarde com Jesus, amém? Você ouviu William? Irmão William, você ouviu? Abaixo, está muito baixo Então uma boa tarde com Jesus, amém? Amém, que bênção Nada melhor do que cada palavra sendo confirmada com um amém Então é assim seja nas nossas vidas Vamos ter os destaques? Vamos ter os destaques e quem estiver aí pela internet Pode enviar no seu destaque através do telefone 629-9252-6263 Hoje nós não vamos ter um destaque De uma irmã que todos os domingos manda destaque para nós Porque hoje ela está aqui na igreja Quem conhece a irmã Marlúcia de Caiapônia? Pelas mensagens todos conhecem, né? Ela sempre manda um destaque para nós Hoje ela está ali Fica de pé, irmã Marlúcia Para nós, para o povo te conhecer Quem não te conhece, né? Deus abençoe Filma ela lá, cadê o câmera? Não mostrou a irmã Marlúcia, gente? Aí, essa é a irmã Marlúcia de Caiapônia, Goiás Ovilha do Pastor Jonas Pimentel Deus te abençoe E os destaques, vamos começar pelas irmãs Quem tem um destaque Aquilo que te chamou a atenção na pregação Nesta semana Pode ficar preparada Irmã, tem um destaque? O mais importante da nossa vida É a alma O mais importante da nossa vida É a alma De que dia que é? De hoje Do Pastor Jonas Culto de quarta-feira Com o evangelista irmão Fabrício Quando você espera em Deus Você terá a recompensa Eu também destaquei aqui O destaque que ela falou A irmã Esqueci A irmã Luísa É agora da escola Do Pastor Jonas O mais importante Da nossa vida É a alma E teve um outro aqui também A noiva vai ser levantada Antes da bomba atômica Culto de quarta-feira Evangelista Fabrício Ramos Não queira naturalizar uma vida cristã Porque não é natural Culto de hoje de manhã Não tem coisa melhor em nossa vida Do que deixar Deus executar Do modo dele Culto de ontem Irmão Fabrício Ramos Você não veio à casa de Deus Para ver ele ser louvado Você veio para louvá-lo Hoje de manhã Pastor Jonas Nosso corpo é sagrado Pois ele é o templo Do Espírito Santo Escola Dominical Hoje Quando se canta Aquilo que não é louvor Para Deus Isso atrai males Para você Destaque da escola Dominical Devemos ter cuidado Para não termos Cegueira espiritual Alguém mais? Das irmãs? Irmã Marlucia Ah Ela só não enviou a mensagem Mas ela vai dar um destaque hoje O celular é uma arma perigosa Não sabendo usar É um inferno na sua vida Destaque da escola Dominical de hoje Culto de hoje de manhã O homem faz de tudo Mas não dá conta De criar uma vida Do lado dos Vamos começar aqui na frente Rapazes E a irmã Maria Teles Pode preparar Tá? Para cantar o seu hino Boa tarde com Jesus Destaque da pregação de ontem De pastor Joaquim De sábado Se você quiser ser Aprovado diante de Deus É necessário Virem Deus permitir Provas virem Sobre você Culto Sexta-feira Busque um casamento Sobre direção de Deus Sobre oração Porque nenhum de nós Tem a capacidade De ver lá na frente Mas Deus pode ver No culto de quarta-feira O evangelista Fabrício Ramos Não queira naturalizar Uma vida cristã Porque ela não é normal Destaque de hoje de manhã Não devemos pensar No começo Ou no meio De um negócio Mas devemos pensar No fim Daquele negócio Destaque de quinta-feira Do vídeo que foi ao ar Do pastor Joaquim Se atrás de cada queda De um homem Está uma mulher Atrás de cada vitória Do homem Também está uma mulher E o destaque Da escola dominical De hoje Do pastor Jonas Não se faça A minha vontade Mas a tua vontade Não tem coisa melhor Na nossa vida Do que deixarmos Que nós Do que nós Deixarmos Deus executar a vontade Dele em nós Inclusive Você falou de quinta Foi uma mensagem Uma mensagem Muito boa mesmo E quem não ouviu Ouça O título dela é Eu quero ser de Deus De alma Não é isso? Quinta-feira Quem não assistiu Assista Porque ela Foi tremenda Escola dominical De hoje Seu corpo É um templo De Deus E deve ser sargado Quando vocês Forem falar Fala forte Porque os climatizadores Estão ligados E deixa ele repetir O destaque dele Mas O seu corpo É um O seu corpo É o templo De Deus E deve ser sagrado Destaque o pastor Jonas Feliz Pimentel Hoje de manhã Se a nossa alma É gêmea Com a de Deus Nós combateremos O mal Com a palavra A inteligência Do homem Para construir Todas as coisas Veio de Deus E não do diabo Se a nossa alma É gêmea Com Deus Ela vai recusar Tudo que vem Do inferno Eu também tenho Um destaque Do culto De segunda-feira O culto De oração Pastor Jonas Pimentel Disse A forma de você Fazer as pessoas Crer em você É você nunca Contar Uma mentira Para elas Isso traz Credibilidade Doa A quem doer A verdade Tem que ser Prevalecida Porque o mentiroso Acontece uma coisa Ruim com ele Ele não é bom de memória Uma hora ou outra Ele mesmo vai se entregar Agora se o mentiroso For bom de mentira For bom de memória Ele pode Levar essa mentira Adiante por muito tempo Ele não esquecendo Mas não por todo o tempo Muito tempo Não por todo o tempo Então Pastor Jonas Falou que Não existe mentira perfeita Não existe Nem crime perfeito Pessoa fala Não Foi um crime perfeito Não deixou Nenhum rastro Nenhuma digital Não Não existe Um crime perfeito Uma mentira perfeita Eu conheço Uma história De uma pessoa Que ele Contou uma mentira E levou ela A vida inteira No final da vida dele Pouco tempo Antes de morrer Ele não suportou A consciência O condenando Ele teve que revelar A família Então uma hora Ou outra Aquela mentira Ela vai ser Exposta E você vai Ficar envergonhado Com ela Tem também Outro destaque Aqui de segunda-feira Do pastor Jonas Pimentel Se você faz Oposição A satanás Ele faz Oposição A você Mas se você Concorda Com ele Ele não vai ter Nenhum problema Com você Você quer Que satanás Não tenha Problema com você Se você Quiser isso Você já é dele Mas aqui Eu creio que Não é esse problema Conta-se Uma história De um homem Que estava Em cima Do muro E de um lado Estava satanás Do outro Anjo de Deus E o anjo de Deus Gritava Para ele Desce daí Desce daí Passa para cá Desce do muro Passa para o nosso lado Vem para cá E uma terceira Pessoa Estava de longe Olhando E ele Vendo o anjo Chamando aquela Pessoa Para descer Do muro E satanás Somente olhando Ali com os braços Cruzados Sem fazer nada E aquela terceira Pessoa Ficou Encabulada Mas o anjo Está lutando Pela aquela alma E satanás Está ali Não faz nada Ele foi Perguntou Deixa eu te falar Um negócio Por que que o anjo Está lutando Pela alma E você Está ali De braços cruzados Não faz nada Ele não Em cima do muro Ele já é meu Eu não tenho Que me preocupar Ele está em cima Do muro Ele já é meu Se você não Se ele não descer Para o lado de lá Eu estou tranquilo Por isso que o anjo Tentava Trazer ele Então satanás Não tinha problema Nenhum Com aquela pessoa Que estava em cima do muro Mas quando você Toma uma posição Que agrada a Deus Ele vai fazer oposição A você E isso é bom Na sua vida Como o Paulo Diz Sobre o espinho Na carne Não tem como As lutas E as provas Foram feitas Para os cristãos E se estamos E se estamos enfrentando Vamos vencer Porque quem peleja Por nós É maior Do que nossos problemas Amém Tem um destaque Aqui também Que eu gostaria De dar O pastor Pastor Jonas Ilustrou Parece que ele pegou Toda a mensagem O sexto sentido E resumiu ela Em um exemplo Tão simples Que ficou muito novo Que é o que? Você Isso acontece muito Com o vendedor Sabe? O vendedor Chega lá Para conversar Com o dono da empresa O dono da empresa Não vai receber O vendedor De uma vez Sabe? Aí tem que falar Com o gerente O gerente Fala com o diretor O diretor Fala com o dono Tem a secretária Aí fala com a secretária Escuta Eu quero falar Com o dono da empresa Só um minutinho Que eu vou ver Com o gerente Passa para o gerente O gerente Vê com o dono Aí às vezes O dono fala assim Não Manda ele De deixar um cartão Despacha ele Por aí Quer dizer É o dono Da empresa Que vai dizer Sim ou não Para receber aquilo Né? E aí o pastor Jonas Comparou isso Com a alma Quer dizer Para chegar lá Na alma É a alma Que diz Esse daí Eu quero receber É isso daí Não Isso daí sim Isso daí não E se você tem Uma alma Que é de Deus Como o irmão Brana Diz que A nossa alma É um pontinho De Deus É um pedacinho De Deus Aí sua alma Né? Vão chegar Com certeza Muitas coisas Lá no espírito Vão chegar Muitas coisas No sentido Mas a alma Mas a alma Vai falar Não Aqui não Então é por isso Que Nossa alma Como jovens Cristãos Chega a bebida Sua alma Fala Isso daí não Chega A sensibilidade Do espírito Mas não é porque Nós como humanos Não queremos Mas é porque A sua alma Não quer isso Sua alma Não gosta disso Então eu achei Isso tremendo É a alma Quem diz Quem pode Entrar a ela E conversar Com ela Né? É mais um Dos destaques De hoje De manhã Também Amém Muito Muito profundo Realmente Acho que Resume A mensagem E torna novo Nós lemos E aquilo Se torna novo Temos aqui Alguns destaques Que nos mandaram Pela internet Irmão Tiago Mateus Aqui de Goiânia No estúdio Mandou destaque Do culto de casamento Amar Não é desfrutar Amar É oferecer Irmã Vamos ver Irmãos Anderson E Nélia Sales Se a sua alma É uma alma Gêmea com Deus Ela vai dizer Não Para tudo Que o diabo Diz É a irmã Nélia Sales Destaque do Pastor Jonas Pimentel Ah é a mãe Da irmã Manuela Deus abençoe Destaque dos Irmãos lá No Tocantins É irmão Lucas Novaes Nerecena Bahia É Pastor Jonas Pimentel Na sexta-feira Conselho Para os jovens Eu digo a vocês Que são solteiros Solteiras Busquem um casamento Sob a direção De Deus Sob oração Porque nenhum De nós Temos a capacidade De vermos A capacidade De vermos Nós podemos ver aqui Mas nós não podemos Ver lá na frente E se nós nos deixarmos E se nós Deixarmos Na direção De Deus Ele sabe ver O que está lá Na frente E ele se encarrega De nos levar Onde precisamos ir Destaque do irmão Josué Prussiano De Canoas Escola Dominical Agora Ora se a sua alma É uma alma Gêmea com Deus Ela vai responder Para tudo aquilo Que veio do inferno Não Não quero recebê-los Destaque do irmão Davi Da cidade de Vargem Grande Escola Dominical Com o Pastor Jonas Não tem coisa melhor Não tem coisa melhor Na vida Do que deixar Deus Executar a vontade Dele Em nós Destaque da irmã Denise De Trindade É o pastor Joaquim Gonçalves Na Web Rádio Dia 2 do 2 Programa das 10h30 Daniel Era o coração De Deus Na Mabilônia Você É o coração De Deus Na sua casa A irmã Gisele Oliveira De Barca Arena Enviou o seu destaque Da Escola Dominical Com o Pastor Jonas Não tem coisa melhor Na nossa vida Do que nós Deixarmos Deus executar A vontade Dele Em nós Destaques Aqui Do irmão Felipe de Souza De Padre Bernardo Para algo de errado Ou certo Pousar Entrar em você Para algo de errado Ou de certo Entrar em você A sua alma Tem que permitir Destaque aqui Do irmão Daniel De Caiapone Da Escolinha das Crianças Com o irmão Leandro Você sabe O porquê Os passarinhos Não ficam doentes Porque quando eles Acordam A primeira coisa Que fazem É cantar E louvar A Deus Por isso São felizes E saudáveis Destaque Da irmã Sara Carbone Vieira De Barra do Garças Destaque da escola Mesmo com toda a ciência O homem é incapaz De criar vida Aqui também Tem um irmão Do irmão Lucas Carbone Lá de Barra do Garças A melhor coisa Para nós É deixar Deus Executar Sua própria vontade Em nossas vidas E irmão Paulo Marcelino Aqui de Goiânia Também Quando a alma É controlada Pelo Espírito Santo Satanás Por fora É derrotado Destaque Da irmã Sara Chalem Jacobina Na Bahia Escola Dominical De hoje Não tem coisa melhor Em nossa vida Do que deixar Deus executar A sua vontade Em nós Destaque Da irmã Adriele Aqui de Goiânia Do culto De segunda-feira Dia 30 do 1 Nós adquirimos Confiança Através Dos comportamentos Destaque Da irmã Carolina Salles Destaque Do pastor Jonas Na segunda-feira Se você Faz oposição A Satanás Ele faz Oposição A você Destaque Do irmão Brana Henrique Na escola dominical A alma Tem que permitir O que é bom E o que é E não permitir O que é Errado Destaque do irmão José Carlos De Minas Gerais Pastor Jonas Também A alma responde Não quero Companheirismo Com as obras Do mal Destaque do irmão Kelvin De passo fundo É Irmão Fabrício Ramos Na quarta-feira Quando você Sacrifica Pelas coisas De Deus A recompensa Te espera Destaque Do culto Dos evangelistas Com o Otávio Machado Nós Encontramos O maior tesouro Que se pode ter A revelação Destaque Da irmã Joyce De padre Bernardo E por último Destaque Da irmã Débora Santos De Brodoves São Paulo Destaque Do culto De quinta-feira Com o pastor Joaquim Gonçalves Deus Só casa Com a igreja Que é dele De alma De coração Ele prova Ela de todas As formas E quanto mais Ele prova Mais ele o ama E mais Ele a ama A ponto De se entregar A si mesmo Por ela E aqui tem mais um Irmão Amor Chegou É da irmã Luciene Caldeira É mais um Destaque Desse assunto Que eu creio Que foi a tônica Se sua alma É uma alma Gêmea com Deus Ela vai Responder não Para tudo Que virá Do inferno E o irmão Eurípides Miguel Também aqui de Goiânia A inteligência Do homem Não vem do diabo Mas sim Vem de Deus E antes de nós Chamarmos o hino A irmã Maria A irmã Maria Teles Já está ali Nós Vamos mostrar Um pouco Do que Essa mocidade Está fazendo Para o encontro Viu gente Eles trabalham Também É eles Quem estão Fazendo o encontro Não é isso William Bispo Já pensou Nós fazendo o encontro Para eles Não O encontro é deles Eles que estão fazendo Não é assim É Sozinho Ninguém chega em lugar Algum Ninguém tem sucesso É E nós aqui Não Como Ou melhor Nós estamos Auxiliando vocês Não vocês Que estão auxiliando Nós O trabalho É de vocês Vamos ver O que que teve Aí eles reuniram Nos últimos Nos últimos Sábados Aí ó Olha Tem até Marceneiro isso aí Eu queria ver As moças Queriam ver Quem que é Os rapazes Que estão trabalhando Só filmou as mãos Vocês conseguem Identificar alguém Só pelas mãos Moças Eu vi que só tem rapaz Porque nenhuma aliança Estava na mão esquerda Aí ó E o bom é que A gente tem que virar Né Para ver Muitas moças Trabalhando Esse vídeo Dá até torcicolo No pescoço É É aí ó Fazendo Preparando Né Umas lembrancinhas Aí Agora sim Né Dá pra ver Quem aí Quem aí veio Nos últimos Dois sábados Quem tá aqui Veio Não Foram dois Foi ontem Não foi Ontem Traz a câmera Quer ver Alá Aí ó Ó Que turma Mas Acho que tem mais Não tem Tem mais foto aí Tem uma Tem uma do lanche Aí Eu queria achar Quem que fez Cada coisa Aí ó Isso aí foi ontem É As moças Que Como é que é Me falem Que padaria Que vocês Compraram Isso aí Hã Várias padarias Né Mas foi vocês Que fizeram Algumas Que que foi ali Que vocês fizeram Aí ó Já de repente Já é uma hora Deixa lá irmão A foto lá ó De repente Já é uma boa hora De você falar assim Irmão Manoel Ó Eu que fiz Aquele bolo De chocolate Foi Olha E eu não sabia Foi ó Foi a irmã Manoela Mas qual de chocolate O que tem morango Ou outro Não O outro Tem dois Ah é É não Eu tava falando Desse aqui mesmo Desse primeiro É porque o que tem morango Eu queria encomendar um Depois Viu Depois É Enroladinho Enroladinho Quem fez Esse foi Na padaria Né Bolo Isso aqui é bolo de cenoura Né Mas foi bom Vocês passaram bem Pão de queijo Biscoito Tava bom rapazes Quem veio Tava bom É Coisa boa Né Mas Isso daí é É só Bastidor Daquilo que Tá acontecendo E se Deus quiser Está chegando Né Faltam Treze dias Treze dias Pro começo Do nosso encontro Que se Deus permitir Nós teremos E vai ser uma benção Com certeza Irmã Maria Chega de ficar em pé Né Atua E cante agora Pra nós Firmeza É o ino Eu acho que eu estava no escritório Enquanto servia Esse lanche Né E eu perdi Né O senhor não foi convidado Não Eu não fui convidado Também não Que que é isso Mas eu fui Eu fui lá depois Mas foi bom É Mas eu quero falar É que As perguntas Que tem chegado Tem sido poucas Mas eu não estou muito Preocupado Com as perguntas Não tá Quanto menos Melhor pra mim Mas eu estou Preocupado Com os destaques De casamento Compartilhado Tá Tem chegado Muito pouco Pra mim Não deixa pra chegar Tudo de última hora Que eu tenho Que vê-los E Eu tenho que vê-los E depois Colocar em ordem Né E me mandaram Três repetidos Né E eu ia Ouvir Ouvir o primeiro Ouvir o segundo A mesma coisa Ouvir o terceiro A mesma coisa Isso significa Que vai ser um Que eu vou ter que usar Viu Eu não vou usar todos Mas Pela quantidade Que tem chegado Talvez eu vou usar todos Tá Tá parado em você? Tá Tá O atraso é seu É Descobrimos Oba Eu só tenho Três Opa Ótimo Então E da próxima E vocês Como é que é? Vai ter sábado Que vem ou não? É Só as moças Vocês guardam Um pedacinho Pro pastor João E pra mim também Só um pedacinho Já aproveitar Que tem Quase uma semana De prazo O senhor quer fazer Algum pedido Especial Pra nós trazer No sábado Encomenda Né? É Mas Bom demais Vamos Ouvir A irmã Maria Cantando Firmeza Em nada Põe o a minha A minha fé Se não na graça De Jesus No sacrifício Remidor No sangue do bom Redentor A minha fé É o meu amor É o meu amor Estão firmados No senhor Estão firmados No senhor Se não posso Se não posso A face ver Na sua graça Vou viver Em cada transe Sem falhar Sempre de nele confiar A minha fé A minha fé E o meu amor Estão firmados No senhor Estão firmados No senhor Assim que o céu É o meu carinho Soar Irei com ele Me encontrar E gozarei Da redenção Com todos Que no céu Estão A minha fé É o meu amor Estão firmados Firmados No senhor Estão firmados No senhor Deus abençoe Irmã Maria Teles Hoje a parábola Que nós vamos Falar um pouco Sobre ela É a parábola Da figueira Estéreo Está em Lucas 13 Do versículo 6 Ao 9 Lucas capítulo 13 Do versículo 6 Ao versículo 9 Vamos ler E dizia esta parábola Certo homem Tinha uma figueira Plantada na sua vinha E foi procurar Nela fruto Não o achando E disse ao vinhateiro Eis que há Três anos Venho procurar Fruto Nesta figueira E não o acho Corta Porque ocupa Ainda a terra Inutilmente E respondendo ele Disse-lhe Respondendo o vinhateiro Senhor Deixa Este ano Até que eu A escave E a esterque Coloque esterco E se der fruto Ficará E se não Depois A mandarás Cortar Quer dizer Que se ela Não frutificasse Não desse frutos Em um ano Ela já estava ali Há três anos Ela tinha Mais um ano Em teste Se ela não Desse frutos Ela seria Cortada E sua vida Seria ceifada Algum comentário Irmão Nossa Então Nós Começamos Fazendo uma Uma Diferenciação Porque A figueira Ela É um Um tipo Né Do povo De Israel Na bíblia A figueira É um tipo Do povo De Israel E Jesus Ele Teve outros Acontecimentos Na sua jornada Que falaram Também Da figueira Então Lá em Mateus Capítulo 21 No versículo 19 O senhor quer ler Irmão William Mateus 21 Verso 19 Ou Não está aberto Aqui Mateus 21 Versículo 19 Na verdade É um É um fato Que aconteceu Com Jesus Isso Isso eu estou Falando para eles Que nós estamos Diferenciando Esta parábola Da Do fato Deixe a acontecimento Do fato Um é um fato E o outro É uma parábola Pode ser que Confundam Né E de manhã Voltando para a cidade Teve fome E avistando uma figueira Perto do caminho Dirigiu-se a ela E não achou nela Senão folhas E disse-lhe Nunca mais Nasça fruto de ti E a figueira Secou imediatamente E os discípulos Vendo isto Maravilharam-se Dizendo Como secou Imediatamente A figueira Jesus porém Respondendo Disse-lhes Em verdade Vos digo Que Se tiver Desfé E não duvidardes Não só fareis O que foi feito A figueira Mas até Se a este monte Disserdes Ergue-te E precipita-te No mar Assim será feito E tudo Que pedirdes Na oração Crendo O recebereis Fala mais De fé Do que Da Do fruto Né É realmente Na verdade O fruto Da fé É A obra Né Exatamente Então ele fala Ali de outro Assunto Neste trecho Então Só para a gente Não confundir Estas Estas duas Passagens Que a Bíblia cita Sobre Jesus E a figueira Agora Irmão William Tem mais Esta Além daquele Significado O pastor Joaquim Naqueles Destaques Nós ouvimos No começo Do estudo Ele diz assim As parábolas Elas tem seus Significados Específicos Que tem alguns Que nós não Sabemos O significado Específicos Sobre Aquela Parábola Mas ela Também tem Suas Aplicações Então O que nós Vamos trazer Aqui hoje São aplicações Sobre Esta parábola Da figueira O que Que nós Podemos trazer De mensagem Para o nosso Cotidiano Em Mateus No capítulo 7 Jesus Em No sermão Da montanha Ele diz Aqui no Versículo 16 Mateus Capítulo 7 Versículo 16 Por seus Frutos Os Conhecereis Porventura Colhem-se Uvas Dos Espinheiros Ou figos Dos Abrolhos Assim Toda Árvore Boa Produz Bons Frutos E Toda Árvore Má Produz Maus Frutos Não Pode Árvore Boa Dar Maus Frutos Nem Árvore Má Dar Frutos Bons Toda Árvore Que não Dá Bom Fruto Corta-se E lança-se No fogo Portanto Pelos Seus Frutos Os Conhecereis Teve Alguém Que deu Um Destaque Aqui Sobre A alma Gêmea Com Deus Quem Foi Você Repete Ele Para Nós Por favor Porque Se sua Alma É Gêmea De Deus De Cristo Você Vai Produzir Os Mesmos Frutos Que Cristo Produziu Por isso Você É Chamado De Cristão Se Se a Nossa Alma É Gêmea Com Deus Ela Vai Recusar Tudo Que Vem Do Inferno Exatamente Estamos No Mesmo Espírito De Deus Por isso Temos As Mesmas Atitudes Mesmas Obras Mesmas Decisões Porque Quem Nos Guia É o Espírito Santo Irmão William Ou seja Não Sendo Nós Árvores Mas Que Dão Frutos Maus E Sim Ao Contrário Sendo Árvores Que Produzam Bons Frutos E Então Nós Temos Uma Segunda Aplicação Para Esta Parábola Que Nós Vemos Aqui Aquele Homem Três Anos Ele Está Ali Cuidando Daquela Árvore Ela Está Crescendo E Ele Está Tentando Com Que Ela Produza Frutos Ainda Assim Quando Jesus Fala Com Ele Ele Fala Assim Senhor Mais Humano Para Que Ela Possa Frutificar Então Nós Pensamos A Nossa Vida Da Seguinte Forma E Aquilo Que Nós Estamos Insistindo Para Que Dê Certo E Tem Dado Errado Diariamente Será Que Nós Estamos Fazendo Como Esse Homem Que Vê A Árvore Sem Fruto Vê Que Não Dá Certo Vê Todos Os Sinais Mostram Que Está Errado E As Pessoas Querem Insistir Naquilo É Aquilo Que Nós Falamos Mais Cedo Perde A Sensibilidade Do Espírito Santo Então Mesmo Vendo Os Frutos Vendo Os Resultados Vendo Que Não Dá Fruto Você Continua Insistindo Naquilo Há Um Exemplo Que A Gente Pode Trazer A Tona Que Pode Ser Numa Empresa Você Tem Um Gerente Ali Que É Amigo Seu Amigo Gosta De Você E Você Não É Bom Um Bom Trabalhador E O Dono Está Vendo Que Você Não Está Dando Não Está Dando Rendimento Não Está Dando Lucros Para Empresa E Ele Quer Te Mandar Embora Mas O Gerente Sempre Para Na Brecha Não Vamos Tentar Mais Um pouquinho Ele É Bonzinho Ele Atrasa Mas É Só Um pouquinho Vamos Ficar Com Ele Vamos Tentar Mais Um Tempo Se Ele Não Der Certo E Depois A Gente Dispensa E Muitas Vezes Na Vida Da Gente Pela Vontade Permissiva De Deus A Gente Fica Batendo Cabeça Pensando Que Aquilo Ali Vai Dar Certo Vamos Tentar Vamos Tentar Não Vamos Desistir Agora A Gente Tem Que Saber Também A Hora Que Deus Diz Não E É Hora Da Gente Cortar Essa Árvore Que Não Está Dando Frutos Porque Você Vai Ficar Insistindo 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 Você Só Vai Ficar Perdendo Tempo Aquela Árvore Ela Estava Ocupando Um Espaço Que Poderia Ter Uma Árvore Ali Dando Frutos Mais De Uma Talvez Até Mais De Uma Então Ele Queria Cortá-la E Colocar Uma Árvore Que Poderia Dar Frutos Assim Pode Ser Numa Empresa Serve Para Nossa Vida Social Nossa Vida Vivida Preste Bastante Atenção Se Na Empresa Que Você Está Trabalhando Você Está Sendo Uma Árvore Sem Frutos E Pode Ser Que Você Perca Aquele Emprego É Muito Perigoso Vamos Ao Hino Está Pronto Aí O Irmão Estevam E a Irmã Ana Hope Vão Cantar Porque Ele Vive Cantem Deus Enviou Seu Seu Filho Amado Pra Nos Salvar E Perdoar Amém Cruz Morreu Por Meus Pecados Mas Ressurgiu E Vivo Com O Pai Está Temor Ele Vive Posso Crer No Amanhã Porque Ele Vive Temor não há mas eu pensei eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo então terei vitória verei na glória o meu Jesus que vive está porque ele vive posso crer no amanhã porque ele vive temor temor não há mas eu pensei eu sei que a minha vida está 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 nas mãos de meu Jesus que vive está porque ele vive vive posso crer no amanhã porque ele vive temor não há mas mas eu pensei eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está amém porque ele vive esse é o motivo de nós estarmos vivos esse é o motivo de podermos tomar da santa ceia porque ele vive isso é de falar com a nossa alma porque ele vive é por isso estamos de pé até hoje vamos orar bondoso Deus e amado Pai Celestial nós agradecemos pela semana que passou por esta que se inicia que o Senhor possa continuar nos abençoando nos guardando mais um mês ao Pai pedimos que o Senhor a Deus abençoe a cada jovem a cada irmão cura e cuida de cada um que vai passar nesta fila da ceia ao Pai pedimos por cada um dos teus filhos na face da terra que o Senhor continue abençoando a Deus a todos nós pedimos também pelo lanche que vamos tomar que o Senhor abençoe a Deus e nunca deixe faltar o pão na mesa dos teus filhos nós pedimos isso com ações de graças em nome do Senhor Jesus Cristo amém Deus continue vos abençoando às cinco horas já estaremos em ambiente de santa ceia o lanche saída pela porta nove não façam companheirismo no átrio da cozinha Deus vos abençoe abençoe